Olá amigos, olá amigas ouvintes. Encontrado em Barbalha, os corpos de dois motoristas de aplicativo desaparecidos. Os corpos de dois motoristas de aplicativo que estavam desaparecidos foram encontrados por policiais civis ao meio-dia deste domingo. O cadáver de José Renato Pereira dos Santos, de 36 anos, o Renato Motorista, que resia no sítio Barro Vermelho, em Barbalha, estava num local de difícil acesso, perto do sítio Pinheiro, naquele município, e não distante de outro identificado apenas por Franci Newton, que morava em Aurora. Renato, em avançado estado de decomposição, e Franci Newton, já um tanto na perspectiva de orçada, porém possível de identificação pelas vestes e confirmação apenas por meio de exame de DNA. Esse último, desaparecido há um mês, e da mesma forma contratado para um serviço na direção de Crata. A última imagem de Renato, com vida, foi na madrugada de terça-feira, dia 29, no Arajara Parque, quando ficou dentro do veículo Gol, de cor branca, e placas PMK OB17. E os passageiros desceram, deixando esse aguardando. Já o último contato, via WhatsApp, com sua esposa Aline Oliveira, se deu às 8 horas do mesmo dia, informando que estava chegando em Juazeiro, porém iria na oficina, em virtude do carro ter apresentado problemas e demoraria um pouco. Supostamente vieram pela estrada, ligando o Arajara Parque ao distrito do Caldas, e assassinaram Renato, desovando o corpo na área do sítio Pinheiro, antes de descerem na direção do centro da cidade, pela CE 060. Inclusive, familiares e amigos estiveram reunidos nas buscas nessa área próxima ao Arajara, percorrendo trilhas e averiguando desaparecidos. Ele já tinha recorrido aos órgãos de imprensa e redes sociais para divulgar o fato. Além disso, registraram um boletim de ocorrência, um BO, na 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. As informações são de que Renato teria sido convocado para apanhar uns passageiros na madrugada de terça-feira, numa festa de casamento, em Crato, e deixá-los em Nova Olinda. Existem ainda informações que o carro dele teria sido detectado por um coletor de tráfego numa das avenidas de Fortaleza. Porém, não há confirmação. Jossélio Leite, de Açaré. Fique sabendo de tudo com Jossélio Leite.